E aí foi assim triste e muito difícil, né, ver passar por tudo isso, né, porque a gente pensou que ia ser tranquilo, ir trabalhar lá, ia dar tudo certo, e no fim não deu. Eu ganhei o pagamento descontava-feira, o que sobra, até nós só mexeria. O pessoal trabalhar, esforçar e não receber. Chega no final do mês, cadê o dinheiro? Tá devendo, não tem, né, ele não é nem digno de ser chamado de empresário, ele é um explorador dos trabalhadores. Tchau. 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 Tchau.